A administração portuguesa dividia a colônia brasileira em dois estados, o Brasil ao sul e o Maranhão ao norte, que se relacionava diretamente com Lisboa. Em setembro de 1822, o rei Dom João VI de Portugal aceitou que seu filho Dom Pedro decretasse a independência do Brasil, mas somente da parte sul. Para manter o norte-nordeste como colônia de Portugal, o rei recorre a um experiente militar que combatera Napoleão na Europa, o major-general João José Fidier. Na manhã de 13 de março de 1823, ele enfrenta a resistência de centenas de nordestinos. Mal armados, mais de 200 são mortos pelos canhões portugueses perto do ribeirão Genipapo, atual município de Campo Maior, no Piauí. Fidier ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. Pouco tempo depois, foi derrotado pelas forças brasileiras e preso. Mais tarde, seria anistiado e devolvido a Lisboa. Enquanto em muitas partes do Brasil a independência foi feita de festas e de flores, no nordeste, cearenses, piauíenses e depois maranhenses também se uniram pela independência do Brasil. Histórias que aconteceram, mas que a história oficial não mostrou em nossos livros, como nós falamos quando nós lemos e aprendemos sobre a história do Brasil. E essa batalha do Genipapo é uma dessas omissões e nós queremos aqui lançar para o Brasil informações sobre a batalha do Genipapo. 191 anos depois, o Piauí, que tem a data da batalha lembrada em sua bandeira, ainda aguarda um espaço nos livros escolares para a batalha do Genipapo. Estamos buscando respeito pela nossa história e o reconhecimento desse importante ato ali, onde foi a única batalha sangrenta que morreu tantas pessoas em prol da nossa liberdade. Legenda Adriana Zanotto